Fala aí, Menor! Beleza? Estamos agora na nossa primeira aula do nosso curso prático de redes. Curso prático de rede prática. Eu sou o Alfredo. Eu sou o Guaravara. Ele é o professor Gustavo Guaravara, que está aqui para fazer o curso com a gente. Na aula anterior, a gente fez a apresentação do curso, pedimos os comentários de vocês, e é isso aí para a gente poder melhorar o curso. Vamos parar de enrolar e já vamos começar com a aula de hoje. O que a gente vai falar hoje para você ter uma noção? Só dando uma resumida, a gente tem basicamente dois tipos de redes. Quando a gente vai montar em casa, e como o curso é prático, a gente está em uma casa ou em uma empresa, a gente pode ter dois tipos basicamente. Alguns livros chamam de arquitetura, outros livros chamam de redes mesmo, mas basicamente a gente tem o seguinte ali. A gente tem uma rede ponto a ponto e... Que geralmente tem uma sigla, que é P2P. Isso, realmente. Normalmente tem a sigla P2P ou rede cliente servidor. No começo do curso, a gente vai trabalhar com uma rede ponto a ponto. Qual é a característica de uma rede ponto a ponto? Não tem servidor. Sim. A gente viu várias características lá no curso de redes, do curso em vídeo, mas só para você entender. É toda aquela rede que ela não tem um servidor, que é o caso de todos nós em casa. A gente não tem um servidor definido, a gente não tem um administrador de rede. A única coisa que a gente tem em nossa casa são essas duas opções aqui. Fazendo comercial de graça da Live Team ou essa outra opção aqui, que funcionam como servidores. Que é conhecida essa aqui, a gente fez o curso com esse aqui. Com esse aqui, justamente. Por que eu estou mostrando os dois? Porque são diferentes. Gente, esse daqui é o Gateway, que é o que a gente chama de modem, mas não é modem. É Gateway porque ele tem várias funções. Uma das coisas que ele tem é modem, né? Isso, uma das coisas que ele tem é modem. Ele tem a função de modem, que é esse cinzazinho aqui. Ele tem a função de switch, que é esse amarelinho. E ele tem aqui um USB ainda, nesse modemzinho da Live Team. Aí, ele tem essa função de gateway. Ele chama-se de gateway por isso. Ele tem várias funções. E a gente tem esse roteador aqui. Esse roteador famoso do curso em vídeo. Esse roteador aqui, a função dele é só roteador. Porque ele tem a capacidade de compartilhar a internet e tal. E ele tem a Wi-Fi, que é o access point. Ele transforma sinal de cabo para Wi-Fi obrigatoriamente. Na sua casa, eu posso ter as duas coisas. Você pode ter só esse, que faz tudo. Ou você pode ter os dois, um ligado ao outro. O que a gente faz aqui é exatamente o segundo modelo. A gente tem um negócio desse lá embaixo. E aí, quando sobe, tem um desse equipamento aqui em cima. Exatamente. E nesse caso, eles não são servidores. Alguns dos alunos têm dúvidas assim. Alfredo, tem servidor em casa? Não tem. Isso daqui é só um cara que vai realizar a comunicação do seu computador com a internet. É que o servidor, na verdade, é uma máquina especializada em fazer alguma coisa. Ela vai disponibilizar. Tem servidor de arquivos. A ideia dele é, a função dele é disponibilizar arquivos. Servidor de impressão. A função dele é disponibilizar uma impressora para quem quiser imprimir e não tem uma impressora na rede local. Numa rede ponto a ponto, não tem máquinas especializadas em nada. Em nada. Eu posso até ter, numa rede ponto a ponto, por exemplo... Um serviço de impressão. Isso, a gente vai poder configurar lá na frente um servidor. Não vai ser um servidor, servidor, mas vai ser um computador que vai servir a impressora. É uma máquina que tem impressora e que outras máquinas podem usar também. Isso não torna ela um servidor. Ela vai ser considerada servidor. Eu acho que ela tem um serviço, mais ou menos. Mas aí, qual é o grande lance da rede ponto a ponto? Ela não tem um administrador. Eu posso até ter servidores, mas eu não tenho um servidor que a rede depende dele para funcionar e nem um administrador para gerenciar ele. A partir do momento que eu tenho um administrador, não é mais ponto a ponto. O que isso implica na nossa vida? Se você monta uma empresa, e é por isso que o nosso curso prático é por causa disso. E a gente tem que entender a parte lógica, sim. Se a gente vai montar uma rede numa pequena empresa e a gente não coloca um administrador, todo mundo vê todo mundo o tempo todo sem limite. Isso é o problema. Imagina que você vai montar uma rede Wi-Fi. E aí, nessa sua rede Wi-Fi, você vai criar uma rede para os alunos numa instituição de ensino. E a rede financeira está na mesma rede? Está na mesma rede. O computador do financeiro. O computador do financeiro está na mesma rede. E se você cria uma rede ponto a ponto, se você não tem um servidor que faz a rede funcionar e um administrador, nada impede que o aluno chegue no financeiro. Alfredo, mas aí ele vai conseguir só chegar ao computador. Mas ele vai ver o IP do computador. Ele vai conseguir acessar a pasta compartilhada do computador. Se tiver impressora compartilhada na rede, ele vai conseguir imprimir nessa impressora. Se o sistema operacional tiver alguma falha, pode ser explorada para poder pegar os arquivos? Exatamente. Pode ser explorada. As pessoas que usam os computadores nem sempre são treinadas para usar o computador de forma segura. A maioria das vezes não são. E aí, o que pode acontecer? O cara lá no financeiro, ele vai simplesmente pegar um arquivozinho, arrasta para a pasta compartilhada para compartilhar com outro computador que está na mesma sala. E, na verdade, está compartilhando com todo mundo que está na mesma rede. Entendeu o problema de uma rede ponto a ponto? Qual é a vantagem? É muito mais fácil de instalar. Uma rede pequenininha, doméstica, pequenas empresas, bem pequenas mesmo, e que você tenha controle de que quem está fazendo acesso, ponto a ponto está de boa. Perfeito. Mas, se você tiver parte financeira, parte burocrática, recursos humanos e tudo mais, aí você vai precisar de uma rede um pouquinho mais parruda. Mais específica. E aí, é isso que a gente vai ter que entender agora na primeira aula. Rede doméstica é ponto a ponto. Não tem necessidade de ter um administrador. Alfredo, mas eu não vou montar em casa. Eu vou montar em uma empresa e lá tem 10 computadores. Já não serve mais o ponto a ponto. Eu não posso mais usar só isso aqui. Esse é o grande problema, tá? Por que eu estou falando disso agora? Tem colégios que eu vou prestar serviço, que o cara acha que isso daqui resolve o problema da rede dele. E não resolve. Se é uma empresa e eu tenho aluno usando rede, eu tenho funcionários de vários setores usando a rede, eu tenho que usar um cliente servidor. Sim, você vai ter que ter um servidor de conexão. Esse servidor é que vai ver quem, vai editar quem vê quem, quem tem acesso ao quê, e isso não é possível na rede ponto a ponto. Exatamente. E aí, o que a gente vai ter que fazer? A princípio, a gente vai trabalhar com a rede ponto a ponto. Vai chegar uma determinada hora do curso que a gente vai trabalhar com uma rede cliente servidor. Pequenininha. Isso, onde a gente vai aprender a configurar o nosso Windows Server. Eu sei que você deixou vários comentários falando para fazer o Windows Server, eu já tinha prometido. Sim. E a gente vai fazer. Porque a princípio, vamos para o outro ponto. Básico, pegou uma rede pequena, vai fazer uma parada, ok. E depois a gente vai partir para cliente servidor e vamos aprender a configurar um servidor. Tem algumas configurações que a gente tem que saber fazer no sistema e fisicamente na hora de configurar ele, beleza? Mas o que eu quero que você entenda a princípio é, rede ponto a ponto não tem um administrador. Tranquilo. Alfredo, lá em casa tem isso. Isso não é servidor. Ele até funciona como gateway, mas ele não é servidor. E o que eu preciso ter numa rede cliente servidor agora? Cliente e servidor. Cliente e servidores. Obviamente, cliente e servidores. Software que faça isso. Na tua casa tem uma rede cliente e servidor? Não. Mas você também... Mas na minha casa eu tenho um NAS. Mas ele é um servidor de arquivo. Ele é um servidor de arquivo e está ligado na nuvem. Mas aí a sua rede... E eu tenho um login e senha para poder acessar ele. Na minha rede que dá... Não é minha rede que dita o acesso a ele. Isso. É ele mesmo que se autoprotege. Sim. Ele é uma máquina que está ligada na minha rede ponto a ponto e que ele tem acesso pelo software do NAS. Do NAS. Da unidade. Isso aí. Beleza. É igual quando você está numa rede. Se você tem um computador na rede e você consegue entrar nele, mas vai pedir senha para usar. Isso não quer dizer que é cliente e servidor. A não ser que tenha uma falha de segurança e que você explore ela. Exatamente. Então esse primeiro módulo... Esse primeiro módulo? Essa primeira aula. Essa primeira aula foi para explicar basicamente essa questão de servidores, como é que vão funcionar e como é que as coisas vão acontecer. E no curso você vai atender as duas, mas não simultaneamente. Sim. No primeiro momento, P2P. Porque são configurações diferentes. Então precisaria que você entendesse isso. Não teve prática hoje? Não. Na próxima vai ter. Porque aí na próxima a gente já vai configurar os modemzinhos e já vai fazer o seguinte. Resolver aquele problema de internet. Quem não consegue mexer no roteador e tal. o bonitinho. E é isso que a gente vai fazer, beleza? Combinado. Tranquilo? Então vamos lá. Ponto a ponto, sem servidor, falha de segurança, todo mundo vê todo mundo. Qual é o problema de montar uma rede grande com ponto a ponto? O geral vai se ver sem segurança. Galera todo tendo acesso. Qual é a vantagem da cliente e servidor? Mais fácil de montar. A ponto a ponto é mais fácil. Ah não, da cliente e servidor? Mais protegido. Mais trabalhosa, mais custosa. Inclusive com a solução que a gente vai fazer aqui que é usando o Windows Server. Que é custosa. Alfredo, poderia usar o Linux? Poderia. Mas aí como assim? Não é toda a rede... Cara, não é toda a rede pequena que usa Linux. Os caras usam o Windows Server. Ponto. Sim. As redes maiores usam o Linux? Usam. Mas você vai na tiazinha da escola, ela usa o Windows Server. É, na escola que eu trabalho é Linux. Ah, mas você trabalha na Fitec, né? Sim. É então. Não, mas é Linux porque a galera lá de dentro, inclusive alunos, um grande abraço para o Marcos, estudou e criou uma cliente e servidor no Linux. Mas por exemplo, já fiz várias empresas aqui no Rio que é tudo o Windows Server. E aí eu posso fazer de Linux depois? A gente pode fazer mais para frente. Eu não sei fazer. É outro curso. Já digo, eu não sei, mas ensina a vender. Não sei, não sei. Há muitos anos que eu não uso o Windows Server. E aí é o seguinte, já entendemos o basicão da rede, que aí na próxima aula a gente já começa direto. Você que está assistindo o curso, acompanhando, você vai, ah, mas, tipo, não fez nada, não tem problema. Na próxima... Ah, está demorando muito. É a vida. É uma vez por semana. É assim mesmo. Não tem muito o que fazer. Então semana que vem a gente volta e a gente vai aprender a configurar o nosso roteador e fazer a rede funcionar perfeitamente bem, linda e maravilhosa na sua casa. Combinado e fechado. Beleza. Falou gente, até semana que vem. Já sabe aí, ó, Guanabara está aparecendo aqui, eu estou aparecendo aqui e tem playlist aí em algum lugar para você assistir. Tem o zinho, tem os cards aqui para você visitar. Eu vou botar, sim, eu vou botar sempre o Guanabara e a playlist do Curso em Vídeo lá para você... E essa playlist daqui para você assistir todos. Valeu. Semana que vem a gente volta. Abraço. Abraço.